Estamos sentindo falta dos nossos hábitos cotidianos, mas estamos cheios de vida em casa. Estamos sentindo falta dos encontros, dos abraços, dos apertos de mão. Mas estamos cheios de confiança, no futuro que breve chegará. Estamos isolados, mas unidos. É hora de calma e sabedoria. Logo, vamos dar boas notícias. Tudo vai passar. A gente acredita!